Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Galera seguinte, não temos nenhuma novidade sobre o Citra MMJ e o Citra Oficial também não atualizou mais nada na Play Store. O que a gente tem de novo é os mods que sempre saem aí na internet e um deles é o Citra Rock Edition, cara. Aqui eu acho que aí é o melhorzinho, é o mod em cima do Citra Oficial da Play Store, beleza? Eu tô aqui com uma versão na qual eu quero mostrar pra vocês rodando Metroid Sam's Returns que é um jogo que eu curto muito. Antes da gente começar, já deixa aquele like que ajuda muito o canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal pra não perder nenhum dos nossos vídeos, nenhuma das nossas lives. Lembrando que a gente tem série em live todos os dias aqui no canal. Então cola aqui as 16 e as 19 horas que você vai ver alguma live rolando, beleza? Galera, então agora que você já deixou o like, já se inscreveu, cara, eu vou abrir aqui o Metroid Sam's Returns. E lembrando que os links ficam sempre no primeiro comentário fixado. Se você preferir aí, se você quiser o link do emulador ou do jogo, vai no primeiro comentário fixado, que sempre que eu posto um vídeo, se eu não postar na hora, em uns 20 minutinhos o link vai tá lá pra você conseguir baixar, beleza? Eu vou aqui clicar no normal, vou dar um continue. Ainda tô no começo do jogo, mas a gente já pula aquelas cutscenes mais chatinhas, beleza? Tô usando um Galaxy S20 FE, tô jogando com um controlinho Game Surge X2, que tem uma ótima pegada aqui. Se você quiser saber mais sobre controle, quiser adquirir um, tá com o link e cupom aqui na descrição pela Banggood, que é parceira aqui do canal, beleza? Lembrando que a gente tem parceria com a Banggood, então celulares, controles, periféricos, mano, sempre tem aqui na descrição. pra você adquirir com desconto aí, mano, comprar, receber em casa, super com garantia. Ah, é, indica, eu vou falar apoiado. Na verdade é super indicado aí pra vocês comprarem pela Banggood. Ó, joguinho aqui, cara, eu gosto muito desse layout de botões do Citra Oficial. É, gosto do Citra MMJ, mas do Oficial eu acho mais bonitinho. Galera, se tratando de Citra, mano, eu sempre recomendo que você use no Android, tá? O Citra MMJ, se você for jogar no PC, eu uso o Citra Oficial mesmo. Mas, mano, Citra no Android é Citra MMJ, o melhor, beleza? Vamos lá, então, conferir aqui o game, cara. Ó, tá rodando aqui super de boinhas. Configurações mínimas. Coloquei ele aqui, ó, acho que dá pra colocar... Vamos tentar colocar a resolução em 3 aqui. Eu coloquei em 2, mas acho que a gente consegue deixar... Ah, não, já tá em 3, mano. Não precisa ir pra 4, então, vamos deixar aqui em 3 como tá. E bora lá jogar, mano. Ô, droga, eu não lembro qual que é o botão que ele faz... Eu não lembro se esse controle tá configurado pra rodar. Ah, segura IR e pressione Y. Ah, os meus botõezinhos estão trocados aqui. Vamos ver se consigo arrumar os botões aqui, mano. Configura e controle, acho que não vai dar, mano. Aqui não vai dar a opção de remapear os botões, né? Não, vamos jogar assim. A gente se acha aqui. Aqui, ó. Beleza. Pula, pula. Ô, mano. E aí, como que eu vou subir lá em cima? Ah, tá, né? Só um pulo, não era dois, na verdade. Aí. Vamos, vamos. Tem um botão que a gente aperta, mano, e ela faz tipo um gancho assim, que é bom pra caramba. Eu só não tô conseguindo lembrar o que é. Será que se eu cair aqui tem alguma coisa? Não, voltei pro início. Jogo ruim. Voltei pro início. Ah, é porque eu não quebrei ali ainda, né? Aê. Pronto. Cara, esse jogo é muito da hora, galera. Eu recomendo pra todo mundo que tem oportunidade de jogar Citra ou se tem um 3DS, mano. Joga Metroid, cara. Você não vai se arrepender, não. O jogo é muito bom, mano. Tá, acho que eu preciso segurar aqui esse, né? Aê. Será que tem algo ali importante pra mim, mano? Hum, será que tem algo aqui? O que que tem aí? Acho que eu nem consigo pegar lá ainda, né? Tô achando só um pouquinho. É, não é impressão minha. Tô achando o áudio bugado, mano. Tô achando o áudio dele um pouquinho bugado, tá? Mas a gameplay em si não tá bugada, não, mano. A gameplay em si tá ok. E esse cara aqui? Nada? Belezinha. Ah, aqui, ó. Acho que é aqui que a gente pega, então. Ele vai pedir pra gente apertar o... Ó, aqui, ó. Tá, mano. É, realmente, os meus botões estão desconfigurados, galera. Pera aí. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu voltar aqui, mano. Dá um save state primeiro. Slot 1. Não mostrar novamente. Ok. Sair do jogo. E vamos configurar esses botões aqui que tá cara. Não vai dar pra jogar assim. Ó, tava desconfigurado. Tava sem botão Y, mano. Aí, agora eu acho que tá... Opa. Aí. Agora eu acho que vai ficar ok, mano. Beleza. Voltando lá pro jogo, então. Vem aqui. Load game. Aí. Vamos ver se vai abrir. Agora eu tô com os botõezinhos tudo arrumados, assim. Agora tá da hora, mano. Ô, bicho. Tá, mas se eu for ficar morrendo assim, é melhor. Vem aqui. Ah, mano. É daí que eu queria fazer. Eu acho isso muito da hora. Eu sou meio ruim, né, galera? Só um pouquinho ruim, mano. Droga. Eu vou perder aqui, mano. Ah, vamos. Pula aí, Samus. Pronto. É nóis que solo, mano. Caraca, velho. Mano, você tem que acertar o time. O time certo disso daqui, mano. Ó, sugando os poderzinhos mágicos. Ai. Estourado 100%, moleque. Valeu. Galera, aproveita aí e comenta, mano. O que vocês acham do Citra? O que vocês acham do Citra, mano? Vocês acham que vai sair uma nova atualização? Vocês ainda estão confiantes no... No Citra MMJ? Volta, cara. O que vocês estão esperando aí? O que vocês acham? Eu acho, cara, que a gente vai receber alguma atualização muito grande, assim, do Citra. Eu acho que eles não vão abandonar o projeto. Porque o projeto, cara, é algo, tipo, que... Ele é muito legal, cara. É o único emulador que a gente tem de 3DS pra Android é o Citra, mano. Morphborrachid. Morphborrachid, né? Olha. Tá bom. Beleza. Agora é só a gente dar dois toquinhos pra baixo e a gente vira, hein? Beleza. Show de bola. Recuperar aqui. Aqui é save, né? Salvar aqui, porque é sempre bom, né? Save bom. Dá aquele savezinho. Embora a gente tem save state aqui, né, mano? Então... Vem agora. Não, vou esperar de novo, mano. Aê, toma. Tá achando que nós é o quê, mano? Nós é palhaço agora, né? Sugoi, manki. Ah, a gente pegou, acho que a primeira orb, né? Tem alguma coisa pra fazer aqui? Não tem nada, né? Por enquanto não. Toma. Tá, eu tenho que recuperar, pegar mais outro negócio ainda antes de passar pra lá, né? Beleza, mas agora a gente já tem a opção ali de virar a bolinha. Então a gente já consegue entrar em outras áreas lá pra cima, né? Peraí, como é que eu vou lá pra cima, mano? Ixi, agora ferrou pra mim, que eu não sei como que eu vou lá pra cima. Se eu não consigo lá pra cima, eu também não consigo passar ali, mano. O que que eu faço? Fiquei perdido no jogo, é isso? Nossa, eu vou fritar. Por pouco eu frito, mano. Galera, como que a gente passa ali, mano? Não é assim. Ah, aqui, ó. Boa. Pronto. Ah, moleque, era aqui, ó. Tem caminho. Esse jogo, mano, que é jogo de exploração, você tem que ficar muito bem atento em tudo. Senão você perde, cara. Você tá perdidão. Por que isso? Ah, agora eu consigo entrar ali, ó. Porque eu consigo ver com... Ai. Ah, mas eu tô louco. Escampus. Caraca, mano. Que da hora. Belezinha. Vai explodir meu celular. Beleza, eu preciso colocar pra baixo e fazer o quê? Eu não entendi, hein? Eu tenho que pular... Ah, aqui, ó. Ah, eu consigo escanear onde dá pra quebrar, ó. Ô, droga. Só não possam perder, né, mano? Nossa, acabei de falar que eu não podia perder e explodi. Morri. Beleza. Mas, galera, o que eu queria mostrar pra vocês era isso aí, mano. Citra Rock Edition, rodando no Android. Cara, lembrando que eu utilizei um Galaxy S20 FE. Eu vou deixar os links pra você baixar no primeiro comentário fixado, beleza? E aí, se tá lendo aqui, mano. Quase morro agora. Ah, é isso. Primeiro comentário fixado, link do jogo, link do emulador. Se você quiser adquirir o Game Search 2 ou algum celular aí na Banggood. Links aqui na descrição com cupom de desconto baratinho, beleza? Vou ficando por aqui, então. Até o próximo vídeo ou a próxima live. Eu fui, galera.